Festa! Um Feliz Natal a todos! Muito obrigada pela presença de vocês, espero que tenham gostado, mas agora, é interessante, chegou a hora de nos despedirmos, vocês não sabem quanto é a Dream 100! Feliz Natal! Tchau! Boas festas! Um Feliz Natal! 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 Galera, muito obrigado pela presença de vocês, eu espero que o dia de vocês tenha sido inesquecível e que tenham aproveitado muito nosso mundo mágico, vocês foram demais, mas agora é hora de dar tchau, um Feliz Natal a todos vocês e um ano novo incrível que 2013 seja maravilhoso para todos nós, e ó, não se esqueça de acessar as nossas redes sociais para saber tudo o que está rolando aqui no parque, e compartilhe o parque